Marreta e o Planeta O som do verão Acesse www.marretaeplaneta.com.br Marreta e o Planeta 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 Cuidado com o qual me quer E essa é pra você que pensa que eu tô brincando A próxima mulher do cara que não tá dançando E essa é pra você que pensa que eu tô brincando A próxima mulher do cara que não tá dançando Cuidado com o qual me quer Cuidado com o qual me quer Cuidado com o qual me quer E tá feliz, dá um gritão Agora vira pra lá todo mundo, vira pra lá, vira pra lá Bota a mão aqui, ó Bota a mão em cima todo mundo, vira pra lá Quem tiver na frente pode empurrar, viu Música nova no marreta, liga o carro motor Prepara viu que eu vou chamar, todo mundo sai correndo pra lá Quem tiver na frente pode empurrar, que é marretão que tá na área Sai da frente Ou não empurrar não, eu vou empurrar Eu vou empurrar, 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 empurrar na rua Eu vou empurrar Fica aí, fica aí, fica aí, vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá Bota a mão em cima, bota a mão em cima Pode empurrar motor Tá preparado? Lá vai madeira, lá vai madeira Sai da frente Ou não empurrar não Eu vou empurrar, 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 empurrar não Eu vou empurrar O derê, joga pra cima O derê, o derê, é sucesso O derê, o derê, o derê, o derê, o derê, o derê, o derê A festa tá cheia, tá tudo lotado, mas tá tão bom, tá rolando um ramacho A festa tá cheia, tá tudo lotado, mas tá tão bom, tá rolando um ramacho Tá um rugi-rugi, todo mundo agitado, fugindo o som, com a gatinha do lado Tá um rugi-rugi, todo mundo agitado, fugindo o som, com a gatinha do lado Pode agarrar, pode beijar, só não vale empurrar Pode agarrar, pode beijar, só não vale empurrar Fica aí, tá cheia, tá tudo lotado, a rede do planeta já vai começar Bota a mãozinha pra lá, bota a mãozinha, vai Sai da frente Ou não empurra não Eu vou empurrar Empurra, empurra, coisa linda Eu vou empurrar Não empurra não, empurra não Eu vou empurrar Empurra, empurra, empurra não, viu Eu vou empurrar O derê, o derê, quebra O derê, o derê, o derê Alô, camarade E a festa tá cheia, tá tudo lotado, mas tá tão bom, tá rolando uma massa A festa tá cheia, tá tudo lotado, mas tá tão bom, tá rolando uma massa Ou tá um rouge, rouge, todo mundo agitado O cheiro do som, com uma gatinha do lado Tá um rouge, rouge, todo mundo agitado E o duro com uma gatinha do lado Pode agarrar, pode beijar, só não vale empurrar Pode agarrar, pode beijar, só não vale empurrar Fecha tá cheia, tá tudo lotado, uma rede do planeta já vai começar Se liga pra lá, se liga pra lá, bota pra cima Sai da frente Ou não empurra não Eu vou empurrar Empurra, empurra, empurra não, negão Eu vou empurrar Não empurra não, empurra não Eu vou empurrar Um derê, um derê Jura, vió Sai da frente! Atenção, só vale se botar por cima Só vale se botar assim, ó Pra lá, pra cá, vem O movimento é esse Aqui, o movimento é esse O movimento é esse Aqui, o movimento é esse Quebra! Oh, dança legal, dança neguinha Yeah! Dança morena, dança Godinha Todo mundo vai dançar Dança legal, dança neguinha Dança morena, dança Godinha Dança morena, dança Godinha Todo mundo vai dançar E baixo é mais gostoso E o cima é uma loucura O corpo faz a festa, a faixa de temperatura Sendo o movimento o sucesso do verão Bota a mão pra cima, bota a mandaré, aqui, aqui, aqui O movimento é esse 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 Vinha, pai, vinha, vinha O dança negão, o dança neguinha Dança a arena, dança a varinha Todo mundo vai dançar Dança negão, dança neguinha, dança a barcão Dança a barquinha, dança a morena Dança a lourinha, todo mundo vai dançar Embaixo é mais gostoso, o cinema é uma alergia O corpo faz a festa, a faixa de temperatura Sendo o movimento o sucesso do verão Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, vinha O movimento é esse O movimento é esse Olha o movimento O movimento é esse 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 Olha o movimento O movimento é esse O movimento é esse O movimento é esse Tasse, 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 tasse Tasse, tasse, tasse Tasse, tasse, tasse Tasse, 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 tasse O movimento é esse aqui, o movimento é esse O movimento é esse, o movimento é esse aqui Quem tá feliz, levanta a mão e bate palma aí Ô bote crédito e ligue pra mim, palmas Mas ela só me liga assim, ela só me liga assim E ela só me liga assim, ela só me liga assim Sai do chão! Bote crédito e ligue pra mim, palmas Bote crédito e ligue pra mim, palmas Situação, essa ligação, todo dia, toda hora Só me liga a cobrar Que mulher casquinha, porque entra na linha De 90 e 90, um toque pra retornar Que mulher casquinha, que entra na linha De 90 a 90, pra retornar Bote crédito e ligue pra mim, palmas Bote crédito e ligue pra mim Bote crédito e ligue pra mim, palmas Bote crédito e ligue pra mim, palmas Mas ela só me liga assim E ela só me liga assim E ela só me liga assim Sim, no meio da folia Meu telefone toca Que mulher casquinha, que sobe e me de dar toque Bote a folia, meu telefone toca Que mulher casquinha, que sobe e me de dar toque Meu Deus! Toque! Para! Para de dar toque Para de dar toque Para de... Como é que pode? Sobe e me de toque Sobe e me de toque Sobe e me de toque Bote crédito e ligue pra mim, palmas Bote crédito e ligue pra mim Bote crédito e ligue pra mim, palmas Bote crédito e ligue pra mim Do meio da folia, meu telefone toca E uma casquinha que só vive de Tatoque Do meio da folia, meu telefone toca E uma casquinha que só vive de Tatoque Meu Deus! Para, para de Tatoque, para de Tatoque Oi? Como é que pode? Só me vê de Tatoque, só me vê de Tatoque Só me vê de Tatoque Pode crédito e ligue pra mim, babote Pode crédito e ligue pra mim Pode crédito e ligue pra mim, babote Pode crédito e ligue pra mim Mas ela só me liga assim Todo dia só me liga assim Hora e hora só me liga assim E ela só me liga assim Após o final, rega seu nome E a cidade de onde está falando Quem adita a mandar é dar um gritão É sucesso, o marretão toca Joga a moquinha, moquinha, moquinha Chegou! Não vou pegar sofrer demais quando você lhe deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Quem sabe, canta alto aí! Mais alto! Sai! Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Não vou negar sofrer demais quando você lhe deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei E a volta do cima eu já te mostrei Minha nova namorada Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Papai! Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Brasil! Sucesso! Sucesso! Então! E a festa não para não Joga pra cima! Quê? Abre! 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 Ao vivo é mais gostoso Marcelo Piada Alô, hoje no CD Se não cede Abre! Abre! Mário Cê da show Alô, zoada! Vamos se balançar, vamos lá! E abre o som do porta, mala, volta a gata pra dançar Se manja uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta, mala, volta a gata pra dançar Se manja uma cerveja que o bicho vai pegar Ou sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz A reta quando passa, todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz A reta quando passa, todo mundo vai atrás Abre! 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 Literalmente, viu? Abre! 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 Fiquei sabendo que a galera aí doidou Quando a guitarra rachou a bolsa em cima geral Gou! Joga pra cima! E aí tá mandando Chegou, né? Então, abri, abri, abri Minha galera em Salvador tá aqui, hein? Abra o som do porta-malar, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abra o som do porta-malar, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Ou sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Barretta quando passa todo mundo vai atrás Barretta quando passa todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra achou a mãozinha pra cima, vai Pra cima da mão dela é Oi, 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 oi Oi, sua vida, isso é muito lindo Bota pra cima, bota pra cima Quem tá afim de levantar a mão, joga pra cima as duas mãos As duas mãos, camarote também, camarote Vim a galera do fundo da frente Na palma da mão, na palma da mão Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês Vai batera Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra achou o bracinho pra cima Go, 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 go Go, 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 go Olha a pranchinha, sai! E a menina do cabelo duro já tá exceçada, não quer pentear A menina do cabelo duro já tá exceçada, não quer pentear A solução tá na minha esforça, pega a pranchinha para melhorar A solução é assim, é assim, é assim! Ô pranchinha, faz pranchinha Pranchinha, tá passando o cabelo, fica belezinha, mãe Pranchinha, 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 pranchinha Ei, João Paulo, sacaninha! Ô pranchinha, que? Pranchinha Ô pranchinha, pra passar no cabelo, fica gatinha Pranchinha, 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 pranchinha Pra passar no cabelo, fica bonitinha Puxado, embarassado, não pode beber e não vai usar Puxado, embarassado, pode beber e não vai Cuidado que a chuva pode se malhar, se não seu cabelo pode se malhar Pranchinha, pranchinha, pranchinha Suada, estúdio, manda pra ouvir Pranchinha, pranchinha Pranchinha, pranchinha, pranchinha Olha a pranchinha da badaré Pranchinha, neguinha Pranchinha, Pranchinha Que está passando o cabelo ficar pelitinha Pranchinha, 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 pranchinha Dá pra mim oglândire iddive A gente, a gente, a gente Amar o dia plan sellers Alô loirinha, alô loirona, alô pequena, alô grandona Quer brincar o Negona aqui? Quer brincar o Negona? Quer brincar o Negona? Quer brincar o Negona? Quer brincar o Negona? Ela tem um jeito manhoso, faz o homem pirar Olha malicioso, ninguém adentra Tem um jeito manhoso, faz o homem pirar Olha malicioso, ninguém adentra Quer brincar o Negona? Quer brincar o Negona? Quer brincar o Negona? É assim, ó Chegou a vez dele, hein Chegou a vez dele, chegou a vez dele Vente Luanda, hit, negola, quinta Bahia Já virou moda, dança africana, voltei a roda Isso não é rap, isso não é samba Essa mania, Vente Luanda, quebra a legona Isso não é rap, isso não é samba Essa mania, Vente Luanda Conturo, todo mundo aqui Você vai assim, você vai assim Culturo, cultura, cultura, cultura Você vai assim, você vai assim, você vai assim Isso não é rap, isso não é samba Vente Luanda, Vente Luanda Isso não é rap, isso não é samba Essa mania, essa mania Se aproxima galera, cultura, cultura, quebra Você vai assim, você vai assim, você vai assim Culturo, cultura, cultura, cultura Você vai assim, você vai assim, você vai assim Você vai assim, você vai assim Você vai assim, você vai assim, você vai assim Culturo, cultura, cultura, cultura Você vai assim, você vai assim, você vai assim Codiacs a dançar, tava no chão da Madonna, tava no chão da Madonna, vem cá negão, vem cá minha autarquia, vem cá minha autarquia, o homem ligador, aprenda como é que se dança, o Kuduro, arrepende o negão senão do cascudo, isso não é rap, isso não é samba, esse negão, vem de Luanda, isso não é rap, isso não é samba, e essa é mania, arrepenta negão, Kuduro vai negão, vai negão, vai negão, você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim, Kuduro, 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 você vai assim, o negão arrependa essa caninha, Kuduro, Kuduro, vai negão, você vai assim, você vai assim, tá deslizando, Kuduro, 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 você vai assim, você vai assim, você vai assim, Quem gostou dá um gritão, obrigado negão. Quem vai dançar o Couturo aí? Quem vai dançar? Isso não é rap, isso não é samba, essa mania, beijo luar Isso não é rap, isso não é samba, essa mania, sai do chão, sai do chão Couturo vai negão, vai, você vai assim, você vai assim Couturo, 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 couturo Marreta é massa E essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Marreta é a banda que arrasta Galera, se balança, se balança Que é Marretão na área Marreta é massa E essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Marreta é a banda que arrasta Você é muito ótimo Aqui! E não é que me faz parar, diga aí E não é que me faz parar E não é que me faz parar, diga lá E não é que me faz parar E não é que me faz parar Porque Nelo amor E não é que me faz parar, onde morre? E não é que me faz parar, eu não tô Que é essa banda é diferente Fui pipoca e agora eu vou compara Já fui pipoca e agora eu vou matar Nada que me faz parar, de dar Nada que me faz parar Nada que me faz parar, diga aí Nada que me faz parar Nada que me faz parar,ểm de parar A mãozinha, olha, olha, olha a mãozinha, quem vê, vem! Brasil! Que? Na retenança, diga aí! Quem sabe canta alto, quem sabe canta alto, o hino dos carnavais, Cante aí, vá! Marreto é massa, diga! Não perdemos nada! Sai do chão, galera, sai! Pagui e faz parada, não faz parada! Pagui e faz parada, não faz parada, não faz parada! Pagui e faz parada, não faz parada! Porque eu mentira da gente Sou gente dessa gente O nome é legal que essa onda é diferente Toca, manda, manda, negona Toca, me toca e agora eu vou mandar Que faz parar? Nada que me faz parar Que faz parar? Nada que me faz parar Nada que me faz parar Olha a honra! Olha a honra, senhor! Quem tá feliz dá um gritão Atenção Quebra! Essa vai pra você Vai pra você Pra você E pra você Caca, broziola, marquinha de biquininho Essa mulher abusa do verão O verão Sorvete na boca, manteiga na sapa Quando ela derrete acaba com o negão Com o negão Ai, ai, ai Faz comigo aqui, vai, vai Tá, 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 tá gostoso Ai, ai, ai Diga pra mim, mãe Tá, 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 tá gostoso Você vai na frente Você vai na frente, eu vou atrás Com a mão na cabeça, é gostoso Você vai na frente, eu vou atrás Com a mão na cabeça, é gostoso É assim É assim, ó Ai, ai, ai Diga pra mim, mãe Tá, 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 tá Tá, 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 tá gostoso Atenção Não pare, não Não pare, não Chama! É É Barretão da Bahia do Brasil Esse jogo que eu vou mandar pro povo Vamos balançar, você já tá ligado O que eu te disse, falando que Saranta logo não fica parado Olha a mistura de gente Pulando em cantrantas no caminhão Fique de fora, se joga em bala no seu corpo Meu irmão Eu fico indo embora, se joga em bala no seu corpo Meu irmão E arrepentão Barretão rachando toda multidão Arrepentão Quando o boteiro não apora a mão Arrepentão Uma reta abertura nesse caldeirão Arrepentão E a galera que desce Joga a mão na cabeça Todo mundo Joga a mão na cabeça Agarro a bés hosts Agarro a bésalten Agarro a bés E a gente aumenta Boa mão na cabeça Agarro a bés 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 Vai negão, arrepentão Mundo batendo na palma da mão Arrepentão, uma reta aberta Nesse caldeirão, arrepentão Pra galera que desce Joga a mão na cabeça Joga a mão na cabeça Joga a mão na cintura Joga a mão na cintura Tá lindo Joga a mão na cabeça Joga a mão na cintura Pianinho Eu disse, joga na cabeça Joga a mão na cintura Joga na cabeça Joga a mão na cintura Bota pra cima Quebrou É madeira de daí doido, pai Um abraço pro meu amigo Eu só obrigado, senhor Por essa batida que tenho Eu canto e arrasto a massa Cada levada de gueto Batida de gueto Canto da mão Cintura 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 Eterno na cintura 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 China CD Pris Day Music Marcel CD Jairzinho Rai Gravações Só tem Felipe Riquelme na batera Você é Riquelme Volta pra cima Maluco Beleza Chique Edgar Cássio E Disseu É o bloco Maluco Beleza, galera Arrebentando Quem é marreteiro grita Ai Vira Eu mole na balada Eu vou pegar geral Virô mania Beijar E tchau, tchau Eu mole na balada Vou pegar geral A onda é Em Tamandaré Beijar E tchau, tchau Estúdio Móvel Zoada Joga pra cima Olha a violeta Aqui não para não, neguinho Dança-se essa caninha Eu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau A onda é beijar e tchau Tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor É que na balada tem beijado Eu não quero dizer que não é bom amar É que na balada o bom é beijar Pega, pega Pega e não se apega Pega e não se apega Pega e não se apega darf Pega, pega pega, beijar Mas não se apega Pega, pega, inspections Mas não se apega, pega e não se apega Eu moro na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu moro na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Aqui na balada, aqui beijar e tchau Eu não quero dizer que não é bom arrumar Aqui na balada, é aqui E não se apega, pega e não se apega Beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar, mas não se apega Pega e não se apega, beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar, mas não se apega E não se apega, beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar, mas não se apega Pega e não se apega, beijar, mas não se apega Filoteiro Quebra, irmão Simbora, vai Que violeta é essa, Marretão? Mudou Quebra É sucesso, Marretão, toque, hein? Todo final de semana Eu vou Vou pra galera Conheço o ponto certo da cidade Da mulherada Mulher bonita, tá mandareta, sim, pai Mulher do tipo, Juliana Paz As patininhas curtindo, sorrindo à toa E eu doidão, bebendo, não vá da boa As patininhas curtindo, sorrindo à toa Alô, busca fé, rei de ouro Não vá da boa Ô, Juliana Eu disse, tá, já uma caixa que eu bebo Que eu bebo Ô, Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô, Juliana Desce o caminhão que eu bebo Que eu bebo Ô, Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Viva o povo do forró Então Alô, DJ, aperte o play Deixa o som rolar Quero, quero ver Essa galera balança Alô, DJ, aperte o play Deixa o som rolar Bate o pareto Que a galera quer dançar Toca, toca Toca, toca esse CD Toca a pisadinha de uma reta Pra você Toca, toca Toca essa canção Tira de vez que monta Tira de vez que monta o seu coração Tira de vez que monta o seu coração Olha a pisadinha Tira de vez que monta o seu coração Você é muito ótimo Tá todo mundo dançando É fenomenal Pisa Ô, pisa Pisa Dá uma chinelada Nunca te amou Pra quem nunca deu nada Pisa Pisa Dá uma chinelada Pisa nesse cachorro Vai, pisa, pisa 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 Dá uma chinelada Nunca te amou Pra quem nunca deu nada Bora Madeira, pai Marretão Do palhão Do palhão Do palhão Segura a violeta Segura a violeta Segura, vai Declaração de amor Pra você, mãe Estou apaixonado Pensando em você Quem me deixou Sozinho, mas sofri Agora que tá cedo Acabou de largar Ser na minha vida Em primeiro lugar Estou apaixonado Pensando em você Quem me deixou Sozinho, mas sofri Agora que tá cedo Acabou de largar Ser na minha vida Em primeiro lugar Quero você Godinha pra mim Diga aí Quero você Godinha pra mim Quero você Godinha pra mim Quero você Godinha pra mim Pra quê? Pra fazer o tche 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 Quero fazer Almoçar com você Tche 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 Quem gostou, bate palma aí É pra sair do chão Sai do chão O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro Pra quando chegar Festa junina Você vai se lembrar Pra Argentina, montinha Cachaça O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro Pra quando chegar A festa junina Você vai se lembrar Da Argentina, montinha Cachaça Sai do chão Sai do chão Cachaça O amor me pegou O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro Vem, vem, vai, vem, vai A festa junina Você vai se lembrar Da Argentina, montinha Cachaça O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro Pra quando chegar A festa junina Você vai se lembrar Da Argentina, montinha Cachaça Sai do chão Cachaça Levanta a mão Todo mundo Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem tá feliz Levanta a mão Quem é criança Dá um gritão Diga pra pessoa Que tá do seu lado Diga pra pessoa Que tá do seu lado Você é meu amigo Diga pra ela, vai Diga mais alto Você é meu amigo Sacaninha Deseje tudo de bom Para o seu próximo Pega na mão dele Pega na mão dele Faça uma rodinha Faça uma rodinha Faça uma rodinha Faça uma rodinha Vai, vai Faz a rodinha 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 Ninguém parado, ninguém parado Um, dois, um, dois, três Que eu atirei e atirei Eu falo no gato, mas o gato não morreu A chica diminuou O berrou, o berrou que o gato deu Eu vou embora desse jeito Tira a camisa, tira Vim de tão longe Pra ouvir esse miau fuleiro O miau tem que ser alto, hein Que eu atirei e atirei Eu falo no gato, mas o gato não morreu Dona chica diminuou O berrou, o berrou que o gato deu Uma lozão pra galera da bagaceira lá de Garanhuns, hein Equipe bagaceira Tira a camisa 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 Um, dois, três Que eu atirei e atirei Eu falo no gato, mas o gato não morreu Dona chica diminuou Tu berrou, tu berrou que o gato deu Eu disse mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente e o outro atrás Agora ninguém pode se mover Estátua! Diga ele aí que é estátua Diga ele aqui, ó Ei, velho Ei, rapaz Ei, rapaz Pega ele aí, vai É estátua, pai Que eu atirei e atirei Eu falo no gato, mas o gato não morreu Dona chica diminuou Tu berrou, tu berrou que o gato deu Agora na hora do miau, joga a mão pra cima Que eu quero ver todo mundo Que eu atirei e atirei Eu falo no gato, mas o gato não morreu Eu, eu, eu createsação Tu berrou, tu berrou que o gato deu Onde já se viu Atirei eu para o galto e pagode A primeira vez que eu tô vendo Que eu atirei e atirei Eu falo gato, mas o gato não morreu Dona Chica te mirou E tu berrou, e o berrou que o gato deu Tu, 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 tu Quem é marreteiro grita ai Ai, ai, ai Timbalada Sai do chão Não pare não, não pare não Tem que saber do que cachaça não leva Não tem nada, não tem nada não Um dia festa cachaçada pra moçada Pra rapaziada ficar com animação Deixe suíbe na barrada e cria o chão Tô atrás do caminhão E ela tá na mão E a gelada canta o cara pra mover Joga a camisa pra cima Eu quero uma latinha transportando você Deixa linda Eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha pra voltar pra viver Olha que eu quero uma latinha transportando você Eu vou voltar pra descer Eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha transportando você Sai do chão, pai! É assim, ó Uh, 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 uh Quem gostou do marretão, levanta a mão Quem gostou do marretão, bate na mão, na mão, na mão Casar, 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 casar Voltei em Recife Quero ver novamente Vai rolar na rua Voltei em Recife Um abraço pra galera de gravata Quem vai estar comigo no Olinda? Olinda E aí? Mais alto Deus coqueirás Quem é marreteiro grita Ai Ai, ai, ai Pedi pra parar Agora vira pra lá A gente tá com sangue fervendo Vira pra lá, vá Vira pra lá Vamos mostrar pra quem não viu Vamos mostrar pra quem não viu Bota a mão em cima Bota a mão em cima Alô, David Taradões do forró Prepara, viu? Quem tiver parado pode empurrar, rapaz Só vai ficar aqui quem quer dançar Quem quer empurrar, quem quer brincar, hein? Na paz Vamos empurrar tudo Sai da frente Oh, não empurra não Eu vou empurrar Empurra, empurra coisa linda Eu vou empurrar Não empurra não Empurra não Eu vou empurrar Eu vou empurrar tudo O que foi que aconteceu com vocês aqui, ó? Quero ter uma conversa particular com vocês aqui, ó Vocês Quer dizer que vocês pagaram caro pra entrar numa festa dessa? Pra ficar olhando marreta? Não Vira pra lá, vira pra lá Como todo mundo, viu? Vira pra lá Quem não for pra lá Eu vou embora agora Vira pra lá Tocante anjo Vira, vira pra lá, vira pra lá Agora é pra ir, viu? Não me engane não, viu? Senão vou dar o cascudo Vai todo mundo João Paulo, vira também pra lá, viu? Galera de Paulo Afonso, de Cupira Tá bom pra você De Garanhuns Do Recife Cadê a galera de Tamandona? Ai, Moisés, que susto, viu? Bota pra lá, bota pra lá, bota pra lá Sai da frente Oh, não empurra não Eu vou empurrar Empurra, empurra, empurra não, negão Eu vou empurrar É assim que se faz Eu vou empurrar Emanuel Eu vou empurrar O derê Chega em cima O derê É marreta na área Alô, Romina, alô, excelente O derê, o derê O derê, o derê O derê, o derê A festa tá cheia Tá tudo lotado Mas tá tão bom Tá rolando uma massa A festa tá cheia Tá tudo lotado Mas tá tão bom Tá rolando uma massa Tá um ruge, ruge Todo mundo agitado Curtindo o som Com uma gatinha do lado Tá um ruge, ruge Todo mundo agitado Tá um ruge, ruge Todo mundo agitado Com uma gatinha do lado Pode agarrar Pode beijar Só não vale empurrar Pode agarrar Pode beijar Só não vale empurrar Mas tá cheia Tá tudo lotado O marreta no planeta Já vai começar Vira pra lá Vira pra lá E sai correndo Vai Sai da frente Ou não empurra não Eu vou empurrar A galera do fundo Volta pra quebrar, pai Eu vou empurrar Não empurra não Empurra não Eu vou empurrar Empurra, empurra, empurra Não pra cima Eu vou empurrar O derê Sai O derê O derê Vai Equipe de esmodelo Sai da frente Um abraço pra Bruno Você é o cara, meu pai Cuidado com o boneco Cuidado com esse sacaninha Cuidado com o couro me quer Cuidado com o couro me quer Cuidado com o couro me quer Dá uma de santinho Mas é o papado do dia Que ele até sair A melhor do mundo, dá uma de santinho Mas é o papacudo, dizem que ele até saiu Com a melhor do mundo Cuidado com fome, quer comendo o boneco 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 Os casados não, isso vai dar em confusão Os casados não, isso vai dar em confusão Olha o boneco, 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 boneco Cuidado com fome, quer comendo o 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 boneco Muito cara que nunca não sei Olha o boneco, boneco, boneco Vem a perereca, minha perereca É assim, ó Ela dói com uma calça, apertadinha O bagulho tá sério Aí chamou minha Ela bota uma calça, apertadinha É zoada, é zoada na cabeça Perereca pra frente, perereca pra trás É assim, ó Swing era gostosa Vai Bota a mão no chão, senhor Bota a mão no chão, vai Perereca no chão Oi Pega no chão Pega no chão Pega no chão Pega no chão Ela bota uma calça, apertadinha O bagulho tá sério Vai chamou minha Ela bota uma calça, apertadinha O bagulho tá sério É assim, ó Perereca pra frente Perereca pra trás Galera de Moreno Quem foi que vem da favela Levanta a mão Que nem o marretão Pé só do fundo aí, ó Um abraço Oi, o lugar de onde você veio Favela é favela Eu sou favela Favela é favela Despeito o marreta que vem dela Favela é favela Eu sou zoada Eu sou zoada Eu sou zoada Suada estudo Oh, já tá quase na hora Do doce o pão de passa Quando a galera que faz as loucuras Pegado numa frente Nessa vida dura Que acorda bem cedo pra ir trabalhar Que acorda bem cedo pra ir trabalhar Mas que nunca perde sua fé E chamba na ponta do pé O alimento da alma é sonho Ah, e aí? Favela é favela Sou favela Favela é favela Despeito o marreta que vem dela Favela é favela Eu sou favela Favela é favela Não tenho nem ideia o que é de ter Só vai descar Eu faço meus dedos Conhece a rua Ele mora no gueto Não tenho nem ideia o que é de ter Só vai descar Eu faço meus dedos Conhece a rua Ele mora no gueto Favela é favela Eu sou favela Favela é favela Despeito o marreta que vem dela Favela é favela Eu sou favela Favela é favela J.R. Obrigado Fica com Deus, viu? A gente, a gente, a gente Na sua frente Sucesso, mãe Na sua frente Por trás de tu Fica danadinha Na sua frente É com você, Felipe! Aqui vem o planeta Vem, minha santinha E aí? Na sua frente Ela é santinha Por trás de tu Fica danadinha Na sua frente Ela é santinha Por trás de tu Fica danadinha Essa menina Faz o ser de cair Ela te enrola Ela te enrola Ela te enrola Ela te enrola Essa menina Tá te fazendo de pincel Ela pimpiborda Ela pimpiborda Ela pimpiborda Ela pimpiborda Essa menina Não é o anjo Que caiu do céu Ela é uma pimenta Dos rabinhos de mel Foi bom, foi bom Foi ótimo Na sua frente Ela é santinha Por trás de tu Fica danadinha Na sua frente Eu quero aqui agradecer A Deus por tudo Que Ele tem nos dado Levanta a mão E agradece a vida Deus não teve nenhuma briga Levanta a mão Tá mandaré Na palma da mão Pra agradecer a Jesus Toda honra Toda glória E todo louvor pra Ele Obrigado Cristo Por tudo Pelo que o Senhor Tem feito nas nossas vidas Por dar pessoas Tão maravilhosas Como essa Complete esse versículo Comigo O Senhor é nosso pastor Tem que ser mais alto O Senhor é nosso pastor Tudo nós podemos Naquele que nos fortalece Que é Jesus Obrigado Quem gostou do marretão Levanta a mão Quem gostou do marretão Bate na mão Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Obrigado gente Meu Deus Pra esse mundo Eu não volto mais O que passou Ficou para trás Meu Deus Meu Deus Meu coração Agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz O mundo inteiro Ouvirá Que agora sou do Senhor Estou aqui Pra ti Tu estás aqui Em mim Meu coração É teu E o meu amado É meu Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Joga a mão pra cima Aqui Eu sou de Jesus Quem gostou do marretão Levanta a mão Quem gostou do marretão Bate na mão Valeu Valeu Obrigado Valeu Valeu Ouvirá Ponto com Ponto Ponto